Oi pessoal, mais um vídeo no canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Deixa eu ver que horas está dando aqui. 9 e 5 da manhã. Acordei um pouquinho cedo, como sempre acordo, mas hoje eu não acordei 5 horas da manhã. Acordei, foi umas 6 horas. Lavei a loucinha de ontem, da janta, porque eu não lavei, pois eu já estava muito cansada, que eu tinha chegado da igreja. E é isso. E esse vídeo de hoje é de um Arrume-se Comigo para ir à piscina. Hoje eu vou ir, né? Vou levar as crianças, vou com a minha tia. E aí eu pensei, por que não Arrume-se Comigo? Um vídeo falando sobre Arrume-se Comigo, que é um conteúdo também que eu gosto de ver nos outros vídeos das meninas que eu acompanho. Deixa eu botar vocês aqui. As meninas que eu acompanho. Então, pensei, por que não um vídeo, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês. A minha ideia é botar... Vou botar esse chapéuzinho aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês o que eu vou pôr. Esse chapéuzinho, mas o cabelo vai estar feito, tá, gente? Eu já apareci um vídeo assim com ele. Eu já apareci num vídeo aqui no canal com ele. Achei ele muito bonitinho. Tá vendo? Hoje vai fazer sol. Pelo que eu tô vendo aqui, vai fazer sol. Tô pensando em botar esse biquíni vermelho, tá? Porque eu gosto. Ele tem esse detalhe aqui. Eu ganhei da minha sogra esse biquíni. Tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui. Ó. A calcinha tem esse detalhe. A parte de baixo. E um short jean, gente. Porque eu não deixo de... De... Usar um short jean. E é isso. Aí pensei também em botar esse por baixo. Isso aqui. Vocês vão vendo como vai estar. Mas eu gosto de usar. Vou botar por baixo. Vou botar por baixo não, gente. Por cima. Por cima. Então é isso aqui que eu vou estar levando. É... Na bolsa. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na bolsa. Também vou botar a minha Daiana que eu comprei. Só que tá lá no banheiro. Porque eu usei ela ontem. E botei ela pra lavar. Eu lavei ela já. Tá lá no banheiro. Eu vou pegar depois. Vou mostrar pra vocês. Na bolsa. Estou levando uma necessézinha. Das meninas. Pra botar. Desculpinha dela, né? Talcinha. Enfim. Copinha extra. Deixa eu mostrar aqui. Copinha extra. Toalha. Toalha. Com esse umedecido. Meu protetor térmico. Desodorante. Protetor solar. Uma escova de cabelo. E também um paninho pra forrar no chão, né? Uma blusinha pra mim. Mais uma toalha. E a carteira. É isso. Vou estar levando. Porque eu vou levar... Se fosse eu ia levar menos coisas. Mas como... Tô com as crianças. Não vai. Não tem como. E é isso. Aí eu vou lá embaixo. Antes de sair. Vou comprar uns biscoitos. Pra gente levar. A gente deve almoçar lá mesmo. A gente prefere comprar... Rachar uma quentinha. E as crianças comem comigo. Porque a gente come pouco. Então não compensa comprar uma quentinha pra mim. Uma pras crianças. Pra cada uma. Porque aí é dinheiro posto fora. Porque eu sei que elas não vão comer tudo. Então é isso. Aí vamos levar água. E é isso. Aí eu vou me arrumar aqui com vocês. E a gente vai conversando. Hablando. Falando um pouco. Sobre as coisas aí. Que tem aí por vir. É... Novidade também. Vou mostrar. Vou falar com vocês. Vamos falar. Vamos fofocar. Gente, voltei. Gente, passei aqui, ó. Um projetor solar no rosto. Sempre usem. Tá, gente? Eu botei lá no... Botei aqui no canal. É as dicas da Joy. Dos produtos que eu uso. Esse aqui é da Eudora. Eu até mencionei ele lá no vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui. Vocês vão lá. Pra vocês verem as dicas da Joy. Tá? É... Já passei ele. Assim quando eu acordei. E agora. Não vou passar muita coisa não. Porque vai chegar lá. Vai... Acabou de chegar a mensagem. É... Vou passar mais. Quando chegar lá. Vai sair mesmo. É só pra... Dar uma vida. No rosto. Então, quando eu... Como eu vou... Enquanto eu vou me ajeitando. Eu vou falando com vocês. Pra quem não sabe. Quem me acompanha lá no Instagram. Sabe que eu cheguei a falar. Mencionar lá. Que eu entrei para a academia. Deixa eu ajeitar aqui vocês. Eu entrei para a academia. E... Entrei. Foi semana passada. Foi na... Não me lembro se foi na terça. Ou foi na quarta. Mas eu entrei. E... Eu entrei. Foi muito bom. Tipo... Num vídeo que eu tenho aqui. Acho que eu falei sobre isso aqui no vídeo. Num vídeo aqui no canal. Que eu falei que eu tinha muita dificuldade de ir para a academia. Porque... Eu... Eu não tinha com quem a deixar minhas filhas, né? E aí... Eu... Parei e pensei. Pô... Não estou conseguindo manter a disciplina dos exercícios em casa. E também eu faço tudo em casa. Comecei a trabalhar em casa. É... Então eu pensei. Pô... É a minha realidade de hoje é essa. E aí eu pensei. Parei e pensei. Gente... A realidade que eu vivo hoje é. Não tenho... É... Como se fala? Rede de apoio. Tipo... Na hora que eu posso ter. Entendeu? Tipo... Eu tenho a rede de apoio do meu marido. Só a partir de seis horas para cima. Né? E tem minha mãe também. Porque... Antes desse horário eles trabalham. Né? Então... Não tem como. Aí eu pensei. Ou eu... Ou eu malho de noite. E ano que vem minha filha indo para a escola. As duas vão para a escola. Eu faço de tarde. Aí eu mudo o horário. Porque eu sempre odiei malhar de noite, gente. Porque de noite para mim é meu dia de descanso. Meu momento do descanso. Que eu desligo de tudo. Sabe? É o momento de eu tomar meu banho. Deitar. Ou ver uma série. Ou ler um livro. Então eu sou muito assim. A noite para mim é isso. Aí... Só que eu gosto de malhar. Aí também eu pensei. Cara. Já faço tudo em casa. Já cuido. Já cuido das crianças. Já arrumo casa. Já cuido de marido. Sabe? Já cuido de marido. E tipo... Já trabalho em casa. Então eu falei. Pô. Ah não. Vamos fazer uma academia. Para poder sair um pouco de casa também. Depois a pessoa. Tudo fazer em casa. Tudo fazer em casa. Cabelo em casa. Unha em casa. Tudo. Tudo. Tudo dentro de casa. Aí eu falei. Ah não. Vamos respirar. Porque o pouco que a gente já sai. Já é uma lavagem na alma. Minha filha. Que Nossa Senhora. Eu falei. Ah não. Vamos parar. Aí eu comecei. E estou adorando. E eu estou fazendo musculação mesmo. Massa magra. Sendo acompanhada por um nutricionista. Ainda vou ser acompanhada. Ainda vou veriguar essa ideia aí. Para poder ver. Mas uma pessoa próxima a mim. Me deu uma dica. De alimentação. A quantidade. Porque ela malha. E ela sabe. Então aí eu estou seguindo isso aí. Já comprei meu whey. Né. No. O meu. Meu suplimento. Falta comprar só a queratina. Né. Queratina não. É. É queratina né. Queratina. Gente. Eu sempre. Eu sempre. É. Confundo. Meu Deus. Não é queratina. Não é queratina. Ai. Eu esqueci. Mas acho que vocês sabem. Então. Então é isso. Ai eu comecei a fazer. E estou gostando. E ai. Eu não sei se eu. Conto agora. Ou não. Ah. Juntas. O que acontece. Para quem não sabe. Eu trabalho com digital. Estou. Me descobrindo. Que eu estou gostando de ser. Design gráfico. Tipo. Fazer artes e tal. Quem está me ajudando. É meu marido. Me aperfeiçoar mais né. Porque ele já faz isso. Então. Eu estava fazendo. Uns serviços para ele. Ai ele me botou. Para adiantar. E ai eu fui pegando a prática. E eu estou gostando. Oh baby. E ai. Mas fora isso também. Eu também tenho as minhas coisinhas. As coisas que eu estou começando. Aos pouco. Pouco. Claro que eu já estava nesse ramo. Há muito tempo. Mas eu nunca peguei firme. Porque eu tinha. Antes de fazer terapia. Eu tinha um modo muito ruim. Um hábito muito ruim. Um defeito horrível. De querer começar uma coisa. E a primeira coisa. E o primeiro obstáculo que aparecia. Era desistir. E por isso que a gente acaba. Permanecendo sempre na mesma. Porque a gente nunca quer. Passar pelos processos. Da vida. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer que tenha resolução. Agitado rápido. Então esses dias. Eu estava com uma ideia. De que? De gravar um vídeo aqui no canal. Então ai eu fiquei pensando. Cara. Uma das coisas que aconteceram. Para eu me frustrar. Foi porque eu criei muita expectativa. Em vários vídeos que eu assistia na internet. Da pessoa ter ficado com um milhão. Tipo. Com resultados muito altos. Claro que a gente tem que postar. A gente tem que mostrar para as pessoas. O que a gente realmente ganha. Só que cara. Eu fiquei pensando. Eu. Meu ver. Joyce. Cara. Por que eu vou mostrar uma coisa. Que eu não sei nem se é. Porque a gente vai entrando nesse ramo. A gente vai vendo muitas coisas. Que a gente tipo. Cara. Não sabia que era assim. Você está entendendo? Tipo. A gente aqui por trás. A gente fala. Aqui na frente. A gente fala. Várias coisas. Mas e por trás dessa câmera? Será que é real que eu estou falando? Sabe? Aí você. Cara. Eu quero trazer o real da história. O real por trás do marketing. Não é só as maravilhas. Não é só. Que eles mostram uma coisa muito fácil. Ah. É só chegar lá. Não. Não é tão fácil assim. Então a gente tem que mostrar os prós e os contras. Então eu pensei. Cara. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal. Falando sobre isso. Porque já foram no meu direct. Lá do Instagram. É que eu sempre mostro alguns resultados meus que eu ganho. São poucos? São. Mas. Ganha. Recebe. Então eu fiquei pensando. Cara. Por que não mostrar. Mostrar o meu conhecimento. Um pouco do meu conhecimento. O básico que funciona. Essa frase é muito real. O básico que funciona. O básico que eu tenho. Funciona. Pode funcionar para você. É só não criar tanta expectativa. Já querer pensar que vai ganhar. Vai ter um carrão do ano. Pode. Pode. Mas. Caminhando devagar. Porque aí acaba nessa sede ao pote. Você acaba gastando o seu dinheiro todo. O dinheiro pouco que você tem. Ou você se frustra. Acaba se desistindo. Como eu desisti várias vezes. Olha que eu estou um ano nesse ramo. E várias vezes eu voltava. E saía. Voltava e saía. Porque eu me frustrava. Então eu pensei. Não. Não vou fazer isso. Eu vou fazer aos poucos. Vou passar pelo processo. Eu já sei que é difícil. Eu sei que não vai ser fácil. Porque a gente tem as nossas coisas para fazer. A nossa rotina é muito corrida. Eu tenho duas filhas para cuidar. Então sim. Não dá. Calma. Que senão a gente surta. Então eu pensei. Vou fazer. Um. É tipo. É como se fosse um book. Um ebook. Um livro. Mas não é um livro. Mas. É umas notações. Que eu fiz. Que eu criei. Assim. Na minha cabeça. Assim. Eu falei. Eu vou fazer isso. Vou criar. Lá. Para poder. Deixar disponível. Para as pessoas. E vou criar um vídeo. Aqui no canal. Falando sobre esse assunto. E divulgando. O que eu vou passar de conhecimento. Para vocês. É. O que funcionou comigo. E eu pensei. Deixar três estratégias. De como vender. É. Na rede social. Que funcionou comigo. E que vai funcionar com vocês. Numa forma orgânica. Que é uma forma gratuita. Sem precisar você botar lá. É. Um tal valor. Para você. Ter resultado. Que é no Google Adsense. É. É um. É legal. É. Mas nem sempre funciona. Então. Muitas das pessoas. Vão no orgânico. É. Difícil. Eu nunca vou falar. Que que é fácil. Nem. Nem adianta. Porque não é. Eu odeio. Que romantizem as coisas. Eu odeio. Porque eu vejo as pessoas. Romantizando muitas coisas. É romantizando maternidade. É romantizando casamento. É romantizando. Romantizando a vida financeira. E não é nada disso. Tudo é difícil. Nada vem fácil. Esse que é o intuito. Do que eu quero trazer aqui para vocês. Do. No canal. Um vídeo falando só disso. Um vídeo falando só disso. Não vou. Trazer no canal. Vídeos que só falam de marketing. Não. Porque aqui não é o intuito disso. Isso é só uma forma de mostrar para vocês. É. O básico que funciona. O que realmente funciona. O que que. Serviu para mim. E a experiência que eu tive. Em relação a tudo isso. E é isso. Não vou. Mostrar. Falar tanto. Porque eu. Vou acabar falando tudo. Mas. Vocês ficam de olho no vídeo. Que eu vou estar dizendo para vocês. Tá legal? Pronto. Gente. Aqui ó. Botei um blushzinho. Já falei tanto. E agora. Vou passar um rímel. Que eu amo tanto. Que é meu xodózinho. Eu sempre falo aqui. Esse aqui é da Avon. Da Cic 1. Ele é 5 em 1. Ó. Eu adoro ele. Cadê o fio? Cadê o um tal? Amo. 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 Só tem que juntar. Ah gente. Nem mostrei de nenhum. Ontem eu. Fiz o meu cabelo. Botei um óleozinho reparador de ponta. E fiz só um coquezinho. Bem leve. Não muito forte. E botei a toquinha de cetim. Fiz super chato para mim. E olha só como ele tá lindo. Com ondinhas. Eu adoro ele assim. Tá bom? Tá bom. Menina. Menina. Eu passei. Pronto gente. Eu passei um rímelzinho. E agora eu só vou passar só o... Eu tenho que comprar outro. Porque o meu teatro tá acabando. Acho que no outro vídeo eu cheguei a falar, né? Que está acabando o meu hidratante labial. Mas agora eu quero comprar o da Nivea. Então é isso. Aí eu passei aqui ó. Só um bronzezinho. E um blushzinho. Onde é que é o blush? Fica a Mirela. O blush. Só que eu tô achando ele um pouquinho fraco. Eu achei ele... É agora sim. Agora depois. Vai dar uma vida. Pronto. Aí eu passei aqui. E é isso. Eu vou passar um perfume. Aí gente. Comprei esse livro. É... A psicologia financeira. Como eu tô nesse... Nessa vibe aí. De... De trabalho na digital. Também é... Ter disciplina com o financeiro. Com o dinheiro. Enfim. Aí eu comprei esse livro. Que eu gosto de ler. Mas assim. Eu não consigo ler dois livros de uma vez, gente. Tipo. Eu tenho que acabar esse pra ler outro. Eu sou assim. Que é... Pra mim. Acho que é muita informação na minha cabeça. Aí eu acabo não... É... Absorvendo aquilo. Eu fico muito naquela coisa. Que eu tenho que ler esse livro. E depois ter que ler o outro. Então não. Aí eu prefiro comprar um. Que eu gosto. Que eu quero. E que tá... E eu tô... Na vibe. Tipo. Tô na vibe de ler sobre financeiro. Como ter disciplina com o dinheiro. É... Empreender. Empreendedorismo. Enfim. Aí eu vou lá. E compro da... Do que eu tô vivendo. Entendeu? Aí. É isso. Gente. Eu sempre esqueço. Eu tenho que olhar pra câmera. Aqui, ó. Tenho que olhar aqui pra vocês. Pra vocês. Eu olho pra mim. Meu Deus. Não canso de olhar pra minha cara. Então, enfim, gente. É esse livro aqui. Comprei na Amazon. Vou deixar o link aqui pra vocês. É... Pra vocês acessarem lá. Se eu não me engano, ele tá trinta e pouco reais. Eu achei ele barato. E... Só que eu acho que ele não é frete grátis. Eu vou deixar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. Eu comecei a ler ele ontem. Ele chegou. Foi semana... Foi na... Foi na quinta ou na quarta. Ele chegou. Só que aí... Com a correria. Eu não cheguei a ler ele. Mas... Eu comecei a ler ele ontem. Antes de dormir. E tipo... Não tem muito o que falar dele. Mas vamos ver. No final. Tá? Mas aí foi muito bem recomendado. Vamos ver. Aí qualquer coisa eu venho aqui falar com vocês. Tá? E é isso. Agora eu vou lá me ajeitar. E depois eu mostro pra vocês. Gente, eu botei aqui, ó. Essa havaianazinha aqui. No pé. Ela tá se usando pra caraca. Deixa ela bonita. Eu tô viciada que não comprar mais uma de outra cor. Porque essa eu só boto quando for passar. Agora pra ficar em casa, no quintal. Eu uso outra. Aí eu quero comprar mais uma. Gente, olha. Eu decidi botar só o óculos. Não vou botar aquele chapéu. Talvez eu leve ele na bolsa. Mas eu preferi botar só o chapéu. Olha só. Solta. Muito choquente. Tá esquentando. Aí minha tia vai vir buscar. Botei no short. Tô levando uma blusinha que eu mostrei pra vocês na bolsa. É... E é isso. É, dá só esperar ela. Como eu falei com vocês. A gente vai na piscina e... A gente vai comer lá. Vamos comprar alguma comida lá mesmo. E é isso. É bom, né? Poder a gente... A gente trabalhar e pagar. Pra poder a gente sair e tal. Aquele... A gente pagar o nosso... O nosso passeio. Sem precisar de ninguém. E é isso. Nossa senhora. Eu tô me sentindo muito bem. Isso é bom demais. É muito bom. É pouco. É. Mas é claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Porque senão a gente se deixa pela gente. A gente quer sair. Só que a gente tem nossos compromissos. Não é compras pra pagar. É... Coisas pra fazer. Então assim... Claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Mas nunca ficar só trabalho, trabalho, trabalho. Nunca ter um momento de lazer. Se divertir. Limpar nossa alma. Nossa cabeça. Sabe? E é sobre isso. É muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Agora eu tô mostrando a minha tia. Vou tomar aqui, ó. O suplemento vitamínico. Pra quem pergunta... É... Se eu tomo alguma coisa. Pra crescer no cabelo. Porque o meu cabelo cresce muito rápido. Ele tem um desenvolvimento muito bom pra crescer. Mas também tem ajuda desse suplemento. Eu sempre tomei esse suplemento vitamínico. Ele é pra cabelo. Ele é pra unha. Ele é ótimo. É... Eu indico ele. Ele é baratinho. Ele tem um valor bem bacana. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. É... Onde eu compro? Eu compro ele muito na Shopee. Porque ele vem dois pacotes. É... Desse aqui. É... Por... Vinte e pouco. É... Se eu não me engano. É... E vem 60 cápsulas. Então, um dele... Eu acho que é mais ou menos nesse valor em lojas. Não sei. Mas eu não sei. Porque eu não tô tão acostumada a comprar na Shopee. E vem rápido. A entrega rápida. E vem tudo direitinho. Tá legal, gente? Então, um dia... 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 Um dia...